Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Acredito que não galera Ó, vamos começar assim ó, pela passiva dele Eu gostei bastante da passiva dele Que é o seguinte, cada vez que você usa uma habilidade Ele dá um tiro duplo Ele meio que tipo, ele usa as duas armas e dá um tiro Então eu já mostrando a primeira habilidade pra vocês Que é a piercing light Que que é a piercing light? Vai ser um, 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 ó Um raio na frente dele, ó Nesse raio de direção ele vai acertar Tipo um laser Então eu vou mostrar ó Acertei E Dei um tiro duplo É É um combo ótimo, com certeza Você tá na bot lane, você usa uma habilidade Depois dá um tiro duplo No AD Carry É Ele é com certeza um AD Carry bem agressivo Devido até a essa passiva dele Então esse seria o que dele? O W dele não é muito diferente disso Embora o W dele envolva dano mágico Também a possibilidade de dano mágico Que eu acho até meio engraçado Mas ó É Também é uma linha que vai atingir ó Os inimigos quando ela hitar no final Lembra também aquela bola de energia do Jace É Sempre que ela hitar no final Ela vai abrir em círculo E vai atingir todo mundo que tiver na volta É Lembrando que ela vai deixar uma marca No minion, no inimigo E quando você acertar o inimigo Após essa marca tiver Você vai aumentar a sua velocidade de movimento Interessante até, quem sabe É O terceiro que eu achei A terceira skill dele Que eu achei bem legal Porque ela lembra o Graves Ó Você vai dar um dash Só que esse dash Ele não vai É Aumentar seu attack speed Como aumenta com Graves Ele simplesmente vai tirar Tudo que é movimento que tiver de slow em você Ou Ou de narrow Todo slow Tudo que tiver te deixando lento É E aí Você acha que pode continuar Talvez seguindo o inimigo Esse dash é mais Eu diria escapatório É Ó Segui e saí ó Da Miss Fortune Que tentou me pegar Mas acho que é mais por isso É mais fuga Mas Uma skill Bem É Bem legal E temos a ult dele Que também lembra da Miss Fortune Né É Eu tô com a Miss Fortune aqui Vou ver se eu uso a ult nela Vamos ver se ela volta E eu mostro pra vocês a ult Ah Ela fugiu Ó Vamos lá Vamos acertar Ult contra ult E ele vai dar vários tiros Esses vários tiros O número de tiros que ele vai dar Nessa ult dele Depende do ataque speed dele É o que diz aqui no momento Então no momento eu vou dar 14 tiros Se eu aumentar o meu ataque speed Eu vou dar mais tiros do que isso É Cara Um ótimo ad carry Com certeza É Eu notei que na verdade Ele mistura elementos De vários ad carries Em um É Tem esse esquema aí Do tiro duplo Tem esse esquema da Tiro duplo pode até Quem sabe ser Comparado Com Ah O O Pô O próprio Draven Quando a gente usa a skill dele Do que É Que dá um dano a mais A ult do Lucian Parece muito A da Miss Fortune É claro Que o raio dela É muito menor A da Miss Fortune Tem um raio muito maior Então Vamos Duelo de ad carries Mas é basicamente Isso galera É um ótimo ad carry Com certeza Vai ser muito divertido Olha o dano dele Cara É alto É Notei que na verdade Nele o ataque speed É muito importante Então você já vai ver Aqui nos itens recomendados Bastante ataque speed É Ainda acho que Importante a diversão E é divertido Jogar com ele Se fosse chato De jogar com ele Aí sim Cara Mas é muito Muito legal Era isso Esse é um Rápido spotlight Do champion novo Espero que tenham gostado Olha ele aí de perto Lembra Meio que o Blade Caçador de Vampiros Cara É Muito legal o estilo Essa é uma das skins Tem outra Que posso Quem sabe Mostrar Mas acho que vou botar uma foto Lá no face Para quem tiver curiosidade Muito obrigado por assistir Não esqueça de deixar um comentário E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.